Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do primeiro escândalo de corrupção no governo Lula 3. É lógico que ia ter escândalo de corrupção, evidente. Vocês votaram, vocês não, quem assiste o meu canal não é, mas vocês brasileiros de forma geral, os brasileiros de forma geral, votaram num corrupto condenado por 12 juízes em 3 instâncias diferentes por corrupção, o que vocês achavam que iria acontecer com esse governo? É lógico que teria escândalo de corrupção. Esse caso aqui ainda é um caso atípico, porque na verdade essa investigação começou em 2021, na época que o Juscelino Filho, que está sendo investigado, nem estava no governo ainda. Mas é lógico, quando o Lula montou o governo dele, quem que ele trouxe para o governo dele? As piores figuras lá de Brasília, evidentemente. Vamos entender qual é a acusação que está constando aqui, como que a Polícia Federal está fazendo a coisa contrária ao STF, porque o STF não queria que investigasse o cara, e o que pode advir disso daqui? O que vai acontecer? O ministro vai cair, o ministro vai continuar, Lula vai estar preocupado com corrupção? É lógico que não, Lula sempre adorou corrupção, o cara condenado por corrupção, o povo votou nele, vocês esperavam o quê, né? Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá, usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, eu não consigo dar o nome das pessoas aqui. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso é o seguinte, né? É lógico que você vai imaginar que um governo de um corrupto vai ter pessoas corruptas nesse governo. O Lula é um cara condenado por corrupção por 12 juízes em 3 instâncias diferentes, evidentemente que teria corrupção no governo dele. Além disso, o Lula precisa de apoio, ele é minoritário no Congresso, e quem que ele chamou, quem que ele iria chamar para apoiar ele? Você acha que o pessoal ideológico iria apoiar ele? Lógico que não. Ele só pode comprar corrupto, por quê? O pessoal ideológico da esquerda já vai apoiar o Lula de qualquer jeito, já é da ideologia deles. O pessoal da direita não vai apoiar o Lula de jeito nenhum. Agora, quem é que sobra nesse meio termo aí? Sobra os deputados fisiológicos, a galera corrupta, a galera que se der um dinheirinho vai. E é isso que o pessoal, isso que está composto o Ministério do Lula. Essa galera que tem ido para o Ministério do Lula é a galera corrupta, né? Não tem jeito, né? A lógica dita é isso, né? No momento que a população aceitou a corrupção, votou num cara condenado para a corrupção para presidente do Brasil, de alguma forma eu não consigo entender, porque é o que eu falo para vocês. Eu sou libertário. Eu já falei mais de uma vez aqui, para libertário, corrupção é bom, porque isso enfraquece o Estado. Um Estado corrupto é muito melhor do que um Estado não corrupto, porque um Estado corrupto, por definição, ele é mais fraco, né? Para para pensar se você pode dar cincão para o guarda na hora de evitar uma multa, é por você dar cincão para o guarda e não pagar a multa, né? Por outro lado, se o guarda é incorruptível, o guarda não gosta de receber propina, não adianta dar cincão para ele, que ele vai cobrar a multa do mesmo jeito, ou seja, é pior para você. Um Estado mais eficiente é um Estado que oprime mais a população do ponto de vista libertário. Isso é ruim, no final das contas, né? Então, eu gosto de corrupção. Eu acho lindo isso daqui, mas eu sei que a maior parte da população brasileira não gosta de corrupção. Por isso que eu acho muito estranho o fato do Lula ter sido eleito, né? Como que botar esse jabuti no alto dessa árvore se corrupção é uma preocupação grande da população brasileira e o cara ganhou, né? Teve a maioria lá na eleição. Como é que esse jabuti chegou no alto dessa árvore, né? Que uma vez eleito, o Lula iria fazer corrupção, todo mundo sabe, é óbvio, ele já está mostrando isso abertamente, comprando o Congresso e distribuindo dinheiro para todos os amiguinhos e coisa e tal. Isso aí todo mundo sabia que seria assim. Agora, o fato é que... Como é que a população aceitou isso, né? Isso que é impressionante mesmo. Pois bem, vamos falar sobre o caso aqui especificamente. Esse cara é o Juscelino Filho, é o ministro dos transportes do governo Lula. O Lula comprou ele lá no Congresso e parece que já em janeiro ele autorizou a pavimentação da estrada que liga lá no Maranhão, que liga as fazendas da família dele, né? Lógico, o cara tem dinheiro, evidentemente. E toda essa investigação em cima dele já vem, na verdade, desde 2021, né? Mas veja, 2021 não envolve o Bolsonaro. Por quê? Porque esse cara não estava no governo em 2021. Ele entrou para o governo em 2023. Ele já era corrupto em 2021. Ele já estava fazendo besteira aqui na Codevasp desde 2021. O que é a Codevasp? É a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. É mais uma dessas empresas ou entidades que o governo criou lá no Nordeste para supostamente melhorar o Nordeste ou investir em empresas do Nordeste. Todas essas iniciativas acabam virando antros de corrupção, porque, no final das contas, quem é o cliente desse troço? O cliente desse negócio é o político. O político acaba dando um jeito de desviar, de favorecer os amigos, de usar aquilo para a política. É o que a gente vê acontecer em todas essas iniciativas, infelizmente. Eu tenho certeza que o Nordeste tem uma capacidade de negócios muito grande. Mas essa capacidade só vai realmente se desenvolver no momento que o governo sair ou deixar de tentar ajudar o Nordeste. Porque quando tenta ajudar, só piora a situação, né? As pessoas que acham que é o governo que desenvolve uma região estão erradas. Quando o governo para de prestar atenção numa região, é aí que ela se desenvolve. Enquanto está o governo tentando ajudar, aí que a região vai para o saco mesmo. Esse é um dos motivos para o Nordeste estar mal economicamente como está hoje. Excesso de tentativas de ajuda do governo. Enfim, essa aqui é mais uma companhia que já tem esses problemas há bastante tempo, de corrupção, de roubalheira e coisa e tal. E parece que ele colocou um monte de relação aqui. Colocou cinco milhões de reais para asfaltar a estrada de terra que passava na fazenda da sua família, evidentemente, lá em Vitorino Freire, no Maranhão. Enfim, a irmã dele, que é dona da fazenda e tem um monte de cavalos de raça e coisa e tal, também está sendo investigada. Acharam uma sacolinha de dinheiro bacana aqui. Olha só, dá para fazer um churrasco com esse dinheiro aqui, hein? Acharam esse dinheiro todo aqui com uma pessoa que estava envolvida lá na Codevasp. E aqui, a operação cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão em São Luís, Vitorino Freire e Bacabal, todas no Maranhão. E a suspeita é que o ministro das Comunicações tenha sido beneficiado por um esquema de desvio de recursos públicos. A velha tradição, eu contrato a sua empreiteira para asfaltar a estrada e você me devolve de volta 30% do dinheiro da contratação. Coisa mais normal em Brasília que tem é isso daí. Enfim, o Juscelino disse que não tem nada a ver com isso, que ele não foi alvo das buscas. Ele não foi porque o STF não deixou. A Polícia Federal queria fazer busca e apreensão na casa dele também, mas o STF não deixou porque achou que as provas eram muito frágeis. Não teve nenhuma reportagem no Fantástico. É incrível isso. O Bolsonaro, ele não tem nada ligando ele às joias. Mas o Fantástico falou que ele roubou as joias, não sei o que lá, as joias estão todas no TCU, não tem nada faltando. Então, que lógica que teria isso? Mas aí, nesse caso, evidentemente, tem que fazer busca e apreensão, não sei o que lá, tem que fazer a coisa toda. Agora, quando é um ministro do Lula, não, tem que ter evidências mais fortes e coisa e tal. Evidentemente, o STF está ajudando o Lula nesse aspecto, mas não adianta, porque é o que eu falo para vocês. Quem precisa da ajuda é mentira. A verdade se sobrepõe naturalmente. As pessoas percebem a verdade naturalmente. É narrativa mentirosa que precisa de esforço, que precisa de ajuda do STF, que precisa de ajuda da mídia tradicional. É o que acontece nesse caso. O pessoal sabe que Bolsonaro não tem nada a ver com a questão das joias. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também. As acusações que estão fazendo contra ele chegam a ser engraçadas. Mas aqui o ministro do Lula... Cara, é ministro do Lula. Só isso já deveria ser motivo para justificar uma busca e apreensão na casa do sujeito. Porque quem é que aceita consignar o seu nome do lado de um corrupto como um Lula? Pode ser outro corrupto. Eu só consigo imaginar que dentro do ministério do Lula só tem corruptos. Porque que outra pessoa teria capacidade de consignar o seu nome do lado de um corrupto conhecido como o Lula? Bom, o Barroso não determinou a busca e apreensão na casa do Juscelino Filho, mas determinou o bloqueio do bens do ministro, mostrando que o que foi identificado ali é coisa séria. Até o STF ajudando o governo Lula não dá para fugir do fato de que a acusação é séria. Existem elementos de prova bem significativos ali com relação ao Juscelino Filho, com relação a esse esquema de corrupção lá. E é o que eu falo para vocês. Se pegar esse pessoal aí que vira ministro do Lula, que se vende para o Lula, qualquer um que pegar aí, meu amigo, vai achar coisa porque não tem jeito. É todo mundo corrupto mesmo. Está ligado ao Lula, é corrupto. Não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade nisso daí. Enfim, vamos ver como é que termina isso daqui. Eu acho que isso daqui não vai dar em nada. O STF está empenhado em garantir que o governo Lula funcione e não seja alvo de acusações e coisa e tal. Então existe uma força muito grande desse pessoal nesse sentido. Então eu não acho que isso aqui vai dar em nada, não. Mas é lógico, né? O que você imaginaria de um governo Lula? É isso daí. As pessoas votaram nesse cara. Votaram no Lula. Um cara corrupto. Sabendo que ia acontecer isso. Então não pode reclamar agora, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.